Você não vigiou Foi esfriando o amor Quando menos esperava você cair Foi vencido pela força do mal O vento assoprou, você não resistiu Hoje se encontra caído No combate da fé Você foi derrotado A Bíblia nos diz assim Cuidado para não cair Mas se cair, não fique prostrado Jesus te levanta de novo Jesus te levanta de novo Jesus te levanta de novo E quer te ver feliz Junto deste povo Você cometeu loucura Mas Cristo quer perdoar Sete vezes cairá o homem Mas o Senhor nos levantará Você não vigiou Construiu sua casa na areia Isto acontece com o mal construtor O outro construiu O outro construiu na rocha A sua caiu e a dele ficou Hoje se encontra caído Hoje se encontra caído No combate da fé Você foi derrotado A Bíblia nos diz assim Cuidado para não cair Cuidado para não cair Mas se cair, não fique prostrado Jesus te levanta de novo Jesus te levanta de novo Jesus te levanta de novo E quer te ver feliz Junto deste povo Você cometeu loucura Mas Cristo quer perdoar Sete meses cairá Mas o Senhor nos levantará Jesus te levanta de novo Jesus te levanta de novo Jesus te levanta de novo E quer te ver feliz Junto deste povo Você cometeu loucura Mas Cristo quer perdoar Mas Cristo quer perdoar Sete meses cairá Mas o Senhor nos levantará Sete meses cairá Mas o Senhor nos levantará Sete meses cairá Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Hoje aqui tem um mistério Pode ver, é caso sério Não se pode duvidar Deus está em nosso meio E quem hoje é que vem Uma dessa ou uma levar Quem entrou aqui gelado Hoje vai ser renovado Língua estranha vai falar E se tu quer vai dar do glória Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Já tem anjos passeando O avó tá fomegando Hoje o fogo vai limar Não pode ficar calado Deixa a tristeza de lado Começa a glorificar O avó tá fomegando O avó tá fomegando O avó tá fomegando O inimigo sai correndo A ele não tem lugar Quando a igreja vai clamando E o diabo vai levando O chicote de Jeová Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Hoje aqui em nosso meio Já tem vaso, tem profeta Deus mandou, pode falar Mas se o Jonas não ouvir Já tem o peixe preparado E comida vai virar E se tem vaso parado Também vai descer cajado O anjo vai chacoalhar Já tem fogo, tem azeite E quem glorifica acende A glória nesse lugar Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Quando a igreja dá um glória Desce fogo lá do alto Pai diabo vai decorrer Amém. Amém. Pare e pense um pouquinho, eu te mostro o caminho, vem pro nosso lado. Vem correndo, deixa o mundo, eu carando no segundo, sua vida vai mudar. Não tem outra solução, entregar seu coração, pra Jesus te transformar. Olha isso, não dói nada, uma vida abençoada, é o que você vai ter. Deixe o caminho errado, vem pro nosso lado, Jesus vai te receber. Vem pro nosso lado, aqui a esperança vai fazer desespero e uma vez te abandonar. Vem pro nosso lado, aqui não existe guerra, e a paz que você procura está do lado de cá. Vem pro nosso lado, com dinheiro ou sem dinheiro, Jesus Cristo é o primeiro. Nada, tô no seu lugar, não tem ouro, não tem prata, não tem nada que me faça. Volta pro nosso lado, volta pro nosso lado, volta pro nosso lado, volta pro nosso lado, volta pro nosso lado. Bem corrido deixa o mundo Retarando no segundo Sua vida vai mudar Não tem outra solução Entregar seu coração Pra Jesus se transformar Por isso não dói nada Uma vida abençoada É o que você vai ter Deixe o caminho errado Vem pro nosso lado Jesus vai te receber Vem pro nosso lado Aqui a esperança Vai fazer o desespero De uma vez te abandonar Vem pro nosso lado Aqui não existe guerra E a paz que você procura Está do lado de cá Vem pro nosso lado Com dinheiro ou sem dinheiro Jesus Cristo é o primeiro Nada tô no seu lugar Não tem ouro, não tem prata Não tem nada que me faça Volta pro lado de lá 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 Vem pro lado de lá Vem pro lado de lá Existe um lugar Além da imaginação Somente de pensar Bate forte o coração Tem rua de ouro Pra gente passear Tem muro de jaz Que pra gente admirar Tem árvore da vida Tem a praça do rodeio Pra viver vida de príncipe Não precisa de dinheiro É tudo seu É tudo meu É do povo de Deus É tudo nosso Existe um lugar no infinito É muito bonito Precisamos toda a posse Tem mesa preparada Para o salvo saciado Não precisa pagar nada Eu quero te ver lá Não tem polícia pelas ruas Perseguindo o bem valente Não tem bala perdida Pra matar o inocente A glória do cordeiro A glória do cordeiro Não deixa escurecer Não tem homem corrupto Dominando no poder É tudo seu É tudo meu É do povo de Deus É tudo nosso Existe um lugar no infinito É muito bonito É muito bonito É muito bonito É muito bonito É do povo de Deus É do povo de Deus É tudo nosso Existe um lugar no infinito É muito bonito É muito bonito Precisamos toda a posse É muito bonito É do povo de Deus É do povo de Deus É tudo nosso Existe um lugar no infinito É muito bonito É muito bonito Precisa, não tô na pós Eu queria ser o José O José governador Sentado lá no meu trono No palácio ser o senhor É aí que vem o problema No poço não quero entrar Muito menos ser o escravo O escravo de potifar É assim que Deus trabalha Pra subir tem que descer Pra sorrir tem que chorar Pra ganhar tem que perder Pra ser mais abençoado Tenho que pagar o preço Oi eu deixo de ser crente Oi eu mudo de endereço Quero ser mais abençoado Não vou ficar pra trás Quero ser mais abençoado Eu quero muito mais Quero ser mais abençoado Eu vou pagar o preço Pra ser mais abençoado Deus fado eu obedeço Eu queria ser o Moisés O Moisés era o maior Vou mandar aquelas pragas Enfrentar o faraó Ter Deus na saça ardente Cara a cara me falando Passar o mar vermelho E a ingloria atravessando Mas aí vem o problema No deserto não vou morar Muito menos ser perseguido Tentando me matar Pra ser mais abençoado Tenho que pagar o preço Oi eu deixo de ser crente Oi eu mudo de endereço Quero ser mais abençoado Não vou ficar pra trás Quero ser mais abençoado Eu quero muito mais Quero ser mais abençoado Eu vou pagar o preço Pra ser mais abençoado Deus fado eu obedeço Quero ser mais abençoado Quero ser mais abençoado Não vou ficar pra trás Quero ser mais abençoado Eu quero muito mais Quero ser mais abençoado Eu vou pagar o preço Pra ser mais abençoado Deus fado eu obedeço Pra ser mais abençoado Deus fado eu obedeço Deus nos trouxe aqui Posso sentir perfeita paz É vendo a minha terra E os amigos de Minas Gerais E os amigos de Minas Gerais Sinto alegria Onde for Te levo no meu coração Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Quem bebe desta água Pode ter certeza Não esquece jamais Deus nos trouxe aqui Posso sentir perfeita Posso sentir perfeita paz Posso ir aonde for Não te esqueço Minas Gerais Minas Gerais Sinto alegria Sinto alegria Mas tenho saudade Do povo daqui E hoje E hoje eu estou feliz E hoje eu estou feliz É vendo o berço Onde eu nasci Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Posso ir aonde for Te levo no meu coração Minas Gerais Minas Gerais Quem bebe desta água Pode ter certeza Não esquece jamais Voltar aqui para nós é um privilégio Receba um abraço do Daniel e do Sinésio Voltar aqui para nós é um privilégio Receba um abraço do Daniel e do Sinésio Jesus entregou a Deus Ou por nós deu tudo o que tinha Sendo ele rico se fez pobre Deixou a cidade nobre para vir aqui Ele ofereceu mais que a prata e o ouro Você é um tesouro para quem o seguir Ninguém faria o que ele fez Ninguém faz o que ele faz Deu a sua vida e não reclamou Jesus sofreu demais Sofreu demais Sofreu demais A dor que Jesus sentiu Para nos dar a paz É a dor do desprezo Da humilhação Não há dor maior Que fere a alma E o coração Nunca mais um martelo cruel Vai bater Vai bater outra vez Sacrifício perfeito Está consumado Tudo o que ele fez Ele ofereceu Ele ofereceu mais que a prata e o ouro Você é um tesouro para quem o seguir Ninguém faria o que ele fez Ninguém faria o que ele fez Ninguém faz o que ele faz Deu a sua vida e não reclamou Jesus sofreu demais Sofreu demais Sofreu demais A dor que Jesus sentiu Para nos dar a paz É a dor do desprezo Na humilhação Não há dor maior Que fere a alma E o coração Não há dor maior Que fere a alma E o coração Não há dor maior Que fere a alma E o coração Ele está no mesmo endereço Ele não mudou Está de plantão Vinte e quatro horas Para lhe atender Ele não é homem Para mentir Nem filho de homem Para se arrepender Se alguém lhe clamar com fé Ele está pronto Para lhe atender Ele está no céu Ele está na terra Ele está no mar Ele está aqui Ao mesmo instante Em todo lugar É onipotente Ele tudo pode O impossível Ele vai fazer É onisciente Ele sabe tudo Até o oculto Revela pra você Ele é o último É o primeiro Ele é Jesus Não existe outro Se quer vitória Toca nele Ele está no mesmo Endereço Nunca vai mudar Não paga imposto Nem aluguel Porque tudo é Deus Ele faz das nuvens O seu carro Tem carro de fogo Porque ele é Deus Ele não fica parado No trânsito Vem voando por cima Porque ele é Deus Ele não mudou E nem vai mudar Suas promessas Jamais falharão Ele tirou o povo Esse Deus é tremendo É mais que campeão Ele é rất que o povo Ele é um mundo Ele é o seu casal Ele é o seu casal E elas são Ele é o seu casal E as ele é o seu casal E as ele são Sei que és Deus, mesmo que eu não aceite ou acredite. Tu és Deus, ainda que eu ganhe o mundo, ou viva dos restos de alguém. Tu és Deus, sei que és Deus, mesmo que os ventos se calem ou as pedras falem. Tu és Deus, ainda que o mar se secar ou quem sabe o sol se esfriar. Tu és Deus, não depende da vida ou da morte, não precisa de azar ou de sorte, simplesmente tu és Deus. Tu és Deus, não depende do inverno ou verão, não precisa tempo ou estação, simplesmente tu és Deus. Tu és Deus, em meio a meu pranto, tu és Deus, na alegria quando eu canto, tu és Deus, escondendo ou se calando, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus, se eu padecer pobrezas, tu és Deus, no céu e na terra. Tu és Deus, simplesmente Deus, tu és Deus. Tu és Deus, não depende da vida ou da morte, não precisa de azar ou de sorte, simplesmente tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Se eu padecer pobrezas, tu és Deus, se eu padecer pobrezas, tu és Deus. Tu és Deus, no céu e na terra, tu és Deus. Tu és Deus, no céu e na terra, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. No céu e na terra, tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tu és Deus, em meio a riquezas, tu és Deus. Tudo nesta vida passa, neste mundo pés da graça, não tem nada pra você. Você corre de um lado para o outro, procurando o socorro, não consegue encontrar. Deixa logo este mundo para trás, só Jesus te satisfaz, só Ele pode te ajudar. Volta, na casa de teu pai, pois não adianta mais deixar o teu primeiro amor. Volta, enquanto existe tempo, Jesus ouve o teu lamento, Ele é teu salvador. Você corre de um lado para o outro, procurando o socorro, não consegue encontrar. Deixa logo este mundo para trás, só Jesus te satisfaz, só Ele pode te ajudar. Volta, na casa de teu pai, pois não adianta mais deixar o teu primeiro amor. Volta, enquanto existe tempo, Jesus ouve o teu lamento, Ele é teu salvador. Jesus ouve o teu lamento, Ele é teu salvador. Deus continuando, Deus cooperar. A CIDADE NO BRASIL